TV Band Bahia apresenta Minha Bahia tem e a Rota do Turismo Sergipe na cidade de Santo Amaro das Brotas Aí pra começar o nosso programa que tal fazer aquela viagem maravilhosa pelo nosso Nordeste hein? Conhecendo as maravilhas belezas que ele tem pra mostrar Pois é, porque o nosso amigo Paulo Mendonça tá trazendo novidades aí hein? Paulo, onde é que você está menino? Ana Portela Bom dia a todos Olha, chegamos aqui em Santo Amaro das Brotas Essa cidade existe há mais de 324 anos Pra você ter uma ideia, aqui tem uma população estimada em 14 mil brotenses Estamos a 37 quilômetros da capital Aracaju E temos vários atrativos que você vai conhecer Vem comigo! Aqui em Santo Amaro as pessoas também da área rural tem suas atividades Há quanto tempo a senhora produz esse pé de moleque esses produtos aqui no seu forno? Há 30 anos A matapuba a gente tira a mandioca bota pra pubá e fazemos o pé de moleque e bem assim é a tapioca A gente tira a mandioca tiramos a tapioca e fornecemos o beiju Vamos deixar a SE 240 porque estamos chegando aqui ó no povoado Aldeia Chegamos na Lagoa do Mastro Isso aqui gente, quando está um dia normal, não como hoje que está chovendo mas fica hiper lotada Olha, aqui no povoado Aldeia tem um grupo folclórico muito conhecido que é o Batalhão Senhor do Bonfim um grupo conhecido em todo o estado de Sergipe e é daqui inclusive começou aqui nessa praça Gestos tão simples como essa decoração aqui mas tem um significado tão forte numa época de pandemia como essa Significa dizer que a cultura está no sangue do Brotense Nós percorremos toda a cidade Eu, o Pedro Sinfrônio o Marcelo Rabelo e a Luana Peixoto E o que a gente viu aqui em Santo Amaro que as pessoas têm na veia o forró tem na veia os festejos juninos Não foi possível fazer fisicamente A Prefeitura fez uma live com os artistas da terra que você vai ver Ser uma pessoa santamarense é ser uma pessoa feliz Eu tenho orgulho da minha cidade Eu tenho orgulho dos meus povoados Sou filha nascida e criada no interior de Santo Amaro Parabéns para nós mulheres Parabéns para todos nós santamarense Para mim ser de Santo Amaro já é motivo de orgulho Primeiro nascer aqui nessa cidade linda uma cidade cultural com grandes artistas Olha, gratificante porque Santo Amaro das Brotas não tem só a sua história mas também tem as suas culturas os seus valores O Aline Jackson vem aqui mandar um grande beijo um grande cheiro para vocês que são aí da Band Bahia que está aqui dentro de mim Eu estou com um ator ele é diretor de cultura também dessa live O prefeito resolveu fazer essa live para prestigiar homenagear e incentivar a cultura musical É maravilhoso é muito gratificante poder estar aqui nessa live da terra foi muito bom foi emocionante Quero agradecer ao Paulo Mendonça quero agradecer ao programa Rota do Turismo que nos deram essa oportunidade e a gente poder mostrar o que está no sangue do povo sanguiano em especial o povo santamarense mas nós não esquecemos o São João fizemos toda a ornamentação da cidade e agora aqui com essa live dois dias de live fazendo e patrocinando o primeiro forró das brotas o forró solidário essa live que vem beneficiar trazer o recurso para os artistas da nossa terra e a gestão participativa do prefeito que aqui nos fala trouxe essa oportunidade para nossos artistas Santamaro hoje é uma cidade que realmente está na linha do seu programa a Rota do Turismo acabamos de aprovar um projeto em Brasília para a construção da nossa orla em primeira mão nós estaremos lançando o projeto construtivo do nosso primeiro calçadão onde vamos homenagear a nossa cultura com estátuas de pessoas que significaram o desenvolvimento da nossa querida Santo Amaro das Brotas é com muita felicidade e trazendo uma mensagem de esperança para nosso povo atingimos mais de 50% da vacinação do nosso povo da população vacinável acima dos 18 anos com muito sacrifício vacinando e protegendo nossa população conheça os produtos da Confio Indústria fabricamos sapatas colunas armadas e estribos na medida que o cliente exigir fabricamos a telha galva lume e também a telha acústica no tamanho que o cliente necessitar venha conhecer nossa indústria venha conhecer nossos produtos venha nos visitar Confio comercial de ferragens Itabaiana Limitada tudo em aço inox e alumínio como foi bacana na Portela estar aqui em Santo Amaro que gente acolhedora parabéns cidade não é à toa que é conhecida como a cidade de um povo muito inteligente por todos nós sergipanos e é isso aí no próximo domingo nós vamos estar de volta quem sabe pode ser na sua cidade você assistiu a cultura a tradição e os atrativos turísticos da cidade de Santo Amaro das Brotas a Rota do Turismo Sergipe agradece ao prefeito Paulo César e a recepção do Santa Marense a toda equipe da Rota do Turismo Sergipe oferecimento Confio Indústria ferro alumínio e aço de Itabaiana para todo o Brasil toda alegria